Olá, meus amores! Bem-vindos mais uma vez! Sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil e da família, do casal e do adolescente, da família como um todo. É um prazer estar aqui com você. Estamos aqui reunidos para falar de um assunto que eu amo, 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 que é o brincar. Aproveitando que provavelmente você está com a criançada todinha de férias, talvez você também esteja nesse intervalo entre Natal e Ano Novo. E eu estou passando aqui para te convidar para a gente falar sobre esta atividade tão preciosa na vida, que é o brincar. Como é que a gente vê desenvolvimento, aprendizado no brincar? Vamos falar sobre isso? Ei, gente! Antes de mais nada, se inscreva neste canal, de alerta neste sino, porque assim você recebe todas as notificações. Estamos juntos no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram e também no nosso querido curso online. Que as inscrições estão abertas, você pode vir fazer parte desta grande família, que lá a gente cuida bem de pertinho de todos os itens relacionados à educação, ao nosso coração, às nossas posturas, aos nossos princípios, como que a gente vai realmente ser essa boa semente na vida dos nossos filhos. Hoje a gente vai falar sobre o brincar e o quanto que este brincar traz desenvolvimento, aprendizado. Ai, tanta coisa! Tem muita coisa aqui no YouTube sobre o brincar nesses anos todos. Mas hoje eu queria falar com você de um ponto que eu tenho recebido muitas mensagens. Dani, eu não tenho como ficar brincando, filho. Eu não gosto de brincar. Como é que a gente resolve isso? Uma das coisas mais potentes que a gente pode fazer, quando você não pode... Eu fiz isso hoje com um menino muito lindo, que eu vou encontrar agora de tarde. E eu comecei hoje cedo, chamando para, por exemplo, fazer desenhos. E agora de tarde a gente vai fazer uma exposição de arte. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é começarmos brincadeiras. Então, se você está ocupado ou ocupada, a gente pode ajudá-los, porque eles acabam ficando nesse ócio que a gente falou bastante da caixa de ideias. Você pode fazer aí na sua casa, no vídeo anterior a gente falou sobre isso. Mas muitas vezes eles ficam, ai, não tem nada para fazer. Ai, não sei. Ai, não quero. Ai, tudo é chato. Tudo é tatatá. E esse lugar é um lugar desconfortável, mas é um lugar que a gente precisa suportar que eles fiquem lá. E ai, a gente pode fazer duas coisas. A primeira delas é estatarmos brincadeiras, começarmos brincadeiras. Então, você vai falar, não, já sei. Você vai montar hoje, a gente vai ter aqui em casa uma exposição de arte que a gente vai chamar o vovô, a vovó, todo mundo. E você precisa fazer tantos desenhos. Você e seu irmão, por exemplo. E ai, você começa, organiza. Ai, eles começaram a desenhar, você vai fazer o que você tem para fazer. E neste processo, brincadeiras vão ser ativadas e vão morrer. E ai, você ativa outro e vai morrer. Principalmente, brincadeiras, gente, de todos os tipos. A gente tem brincadeiras com o corpo. E eu gosto muito de resgatar brincadeiras da nossa infância. Esconde, esconde, pega, pega. Outro dia, brinquei de gatumia, de estar todo mundo de olho fechado e tem que se achar. Desenho, fazer coisas manuais, pintar, criar coisas. Às vezes, vamos criar um aquário e que a gente vai botar nossos bonecos dentro. Às vezes, a gente vai fazer biscoito para vender para a vizinhança. Então, assim, o brincar, ele vai desenvolver em cada brincadeira, né? Jogos de tabuleiro, tem muita coisa aqui no canal que você pode usar cada jogo de tabuleiro para desenvolver determinada situação. Então, por exemplo, jogos de sorte, vai trabalhar bastante a frustração. Porque, às vezes, eu vou ter azar, mas vai dar certo. Jogos de estratégia. Uno, por exemplo, você vai ter que montar uma estratégia para esvaziar a sua mão numa sequência. E esse vai ser pego de surpresa com a carta do outro, com o descarte do outro. Vai ter que mudar a estratégia. Ludo, que eu fico muito nervosa, por sinal, porque eu fico muito brava quando alguém me bota de volta para o começo. Eu acho que, assim, nessa era de tanto eletrônico, né? Quanto mais a gente puder tirar as crianças... E muita gente me escreveu, Dani, tirei completamente o eletrônico. Maravilhoso. Agora, em algum momento, principalmente com crianças maiores, a gente vai precisar ensinar a viver com o eletrônico. Porque a vida também tem o eletrônico. Mas, por mais que a gente postergue o máximo possível, ainda assim, esse eletrônico sempre vai chegar como bem-estar imediato com o mínimo esforço. Então, construirmos uma vida de brincadeira com os nossos filhos é muito importante para que a gente consiga, de verdade, equilibrar a vida. Para que a gente construa memórias. E, às vezes, o brincar, a gente pensa num brincar tão complexo, sentar para brincar por horas. E eu sou muito adepta do brincar, do pega-pega para tomar banho, do fazer um caça ao tesouro, que você vai espalhar dicas e vai colocar uma caixa de bombom no fim do dia. Então, meu convite para esses dias, entre Natal e Ano Novo, você estando trabalhando ou não, é que você retome aí a sua memória. O que você gostava de brincar, montar perna de pau, voltar para essa estrutura que desenvolve o corpo, andar de bicicleta, pular corda, dançar. Todo tipo de brincadeira vai desenvolver emocionalmente, fisicamente, cognitivamente, noção do próprio corpo. Aprender também a lidar com as regras, com a espera, com a derrota, com a vitória. Tem tanta coisa importante que a gente só precisa estar lá, disponível, dentro do que é possível, para que a gente vá desenvolvendo novas habilidades através desse encontro, desse brincar. Eu faço isso muito aqui em casa, a gente tem um jogo de tabuleiro, com o Mikubi, que a gente gosta muito, que é um jogo de números e de esvaziar a mão, de estratégia, de visão. Então, a gente gosta muito, por exemplo, de deixar perto da mesa do jantar, a gente acaba de comer e a gente joga. E faz tempo que a gente não faz isso, a gente precisa fazer. Porque são momentos em que solta a conversa, as crianças vão cantar coisas, vocês também, nós adultos também. É um momento de encontro, que é isso que o brincar proporciona. Então, se você puder, seguindo a sequência desses outros vídeos, montar uma rotina, se há eletrônico na sua casa, deixar isso numa medida, em um momento determinado, para que haja esse desconforto e para que a partir desse desconforto a gente use esse espaço criativo para brincar, você vai estar fazendo muito bem nas férias dos seus filhos. Quanto mais natureza, quanto mais criatividade, quanto mais invenções, quanto mais encontro com alguém aqui, carne e osso, melhor. E é isso que eu desejo para as tuas férias juntos dos seus filhos ou para as férias deles, junto de você mesmo, que você tenha que trabalhar. Inicie coisas e depois você resgata. Hoje à tarde eu estou indo lá fazer uma exposição de arte, vou levar prêmio para a exposição. E a gente vai dando sentido para a brincadeira. A gente vai colocando a brincadeira com o sentido à frente no tempo. Mesmo que seja, começa hoje de manhã e acaba hoje à tarde, não tem problema. Quanto mais a gente puder ofertar significado, sentido, encontro, mais riqueza esses momentos terão e mais desenvolvimento a gente vai ver acontecer. Se você puder, nessas férias, para construção de memória, a gente precisa ter vida junto, vida compartilhada. É isso que eu desejo para você e para a sua família. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito a oportunidade. Nessa semana estou descansando junto das meninas. Vai ter bicicleta, vai ter piscina, vai ter inventar coisa, mesmo elas grandes, jogo de tabuleiro, jogo de baralho que a gente gosta muito, passeio. E se Deus quiser, a gente vai estar ainda mais junto nessa oportunidade, que é isso que a gente precisa fazer. Um beijo, agradeço muito a Deus no meu coração pelo convite que Ele faz para a gente descansar nele e descansar também dos nossos trabalhos, das nossas funções. Isso também é muito importante para encher o tanque, para a gente retomar com alegria e na condição correta de sempre servir. Fica com Deus. A gente se vê na próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho